Como eu faço cálculos trabalhistas em menos de 5 minutos no meu estritório de advocacia? Para quem não me conhece, meu nome é Beatriz Salles, eu sou advogada, professora e mentora da UAB, especialista em direito do trabalho e direito previdenciário. Antes de mais nada, eu já peço para que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam no meu canal para receberem mais dicas e não deixem de me seguirem lá no Instagram. Bom, gente, como que eu faço cálculos trabalhistas em menos de 5 minutos aqui no meu estritório? Vocês sabem que o meu estritório tem grande demanda, né? E não é fácil, gente, não é fácil. Não tem como fazer cálculo à mão e também não tem como contratar toda hora um contador, tá? Porque iria sair muito caro. Como que eu faço os cálculos trabalhistas, então, no meu estritório de advocacia? Eu faço pela plataforma jurídica da JUSFAI e faço, gente, os cálculos em menos de 5 minutos. E eu vou mostrar para vocês aqui como que funciona, tá bom? Olha só. Aqui, olha, fica tudo salvo, tá bom? O histórico do trabalhador, porque vocês vão digitar os dados, é muito rápido, gente. É muito rápido e muito econômico, porque imagina. O contador, para ele fazer cada cálculo dos meus clientes, iriam cobrar a média de 250 a 300 reais, tá bom? Então, aqui na plataforma da JUSFAI, vocês têm acesso absolutamente, olha só, vou até mostrar para vocês aqui. Vocês terão acesso a isso tudo aqui, olha só. Essas vantagens todas aqui, então vocês poderão ter acesso a cálculos revisionais, atualização de valores, cálculos trabalhistas, correção de FGTS, cálculo de pensão alimentícia, cálculo de aluguel, tudo de forma ilimitada. Poderão localizar, aí, bens móveis do devedor, endereço devedor. Poderão conseguir prospectar clientes diretamente pela JUSFAI. Terão acesso a banco de petições, assinatura eletrônica, jurisprudência, agenda, tudo pela plataforma da JUSFAI. Por apenas 97 reais mensais, sendo que, se vocês estivessem contratando um contador, cada cálculo sairia em torno de 250 a 300 reais. Só que custa 97 reais, isso para quem não é meu inscrito ou não é meu seguidor. Para você, que é meu seguidor, pode acessar o plano mais completo da JUSFAI, que vocês estão vendo que hoje custa 97 reais, pagando apenas 59,90 mensais. Utilizando o meu cupom de desconto, o cupom DESTRAVANDO, tudo, maiúsculo. Então, você que é meu seguidor ou é meu inscrito, tá bom? Utiliza o meu cupom de desconto, que aí vocês vão pagar apenas 59,90 mensais, tá bom? E lembrando, gente, os sete primeiros dias são gratuitos, tá bom? Então, eu sempre falo para vocês, acessem a plataforma de forma gratuita pelos sete primeiros dias. Eu sei que, assim como eu, vocês também irão se apaixonar. Mas agora, vamos falar aqui do cálculo trabalhista, gente, que é muito, muito simples mesmo, tá bom? Olha só. Primeira coisa, o que vocês vão colocar aqui? O nome do cálculo, tá bom? O cargo que o seu cliente ocupa, tá bom? O nome das partes envolvidas, reclamante e reclamado, data da admissão, data da demissão. Aí, vocês vão preencher. Se vocês querem solicitar o reconhecimento de vínculo, tá bom? Tudo certinho, gente. Tudo muito intuitivo. Então, se você não é da área trabalhista, fica despreocupado, porque você vai saber fazer um cálculo trabalhista em menos de cinco minutos também, tá? Depois disso, vocês vão acrescentar o quê? O valor do salário, tá bom? Para todo o cálculo ser feito de forma exata e você poder juntar esse cálculo ao seu processo. Logo após, você vai preencher o índice de correção, tá? Ah, Beatriz, eu não sei preencher o índice de correção. Fica tranquilo, porque a plataforma da Justify já preencheu para você, tá? Depois, vocês vão colocar informações extras, como informações decisórias, décimo terceiro, férias, salário família, vale transporte, para tudo ser incluído no cálculo, tá? Depois disso, gente, está pronto. O cálculo de vocês está pronto em menos de cinco minutos, tá bom? Particularmente, eu devo levar dois minutos para fazer esse cálculo, tá? Mas para você que está conhecendo a plataforma da Justify, possivelmente você vai levar uns cinco minutos para fazer um cálculo trabalhista. E lembrando, gente, olha só, são todas essas vantagens da Justify, não é somente fazer cálculo trabalhista, tá? Então, é a plataforma mais completa para você, jovem advogado. E não deixe de utilizar o meu cupom, o cupom DESTRAVANDO, que assim, em vez de vocês pagarem R$ 97,00 por mês, vocês irão pagar R$ 59,90 mensais. E não deixe de usar o meu cupom, o cupom DESTRAVANDO, que assim, em vez de vocês,